Chua Zero! Sejam muito bem-vindos ao ChuaCast, o seu podcast de basquete sobre curiosidades, sobre entrevista, sobre informativo, o que está acontecendo no mundo do basquete. É aqui mesmo. Hoje o programa é muito especial. Eu peço encaracidamente já para você seguir as minhas redes sociais aqui, porque também tem conteúdo lá de basquete, então você já assiste aqui, assiste as minhas redes sociais e está tudo certo. Aproveita também e segue já as redes sociais do canal Chua, porque não é só o ChuaCast que a gente tem muito vídeo lá, da hora, corre lá para assistir e comentar também os últimos episódios do ChuaCast que teve muita gente bacana que já passou por aqui. E também agradecer a Live Sports, esse cenário maravilhoso. E aproveita já, segue aqui, é o nosso parceiraço, isso não aconteceria sem eles. É isso. Hoje eu estou sozinha, então eu peço um pouco de paciência para vocês, mas eu consegui, através dos meus contatos, trazer um convidado. A gente vai falar de playoff. Não sei se vocês conhecem ele, mas é uma pessoa muito querida, mais ou menos. Guilherme Javadani! Eu não podia rir, né? Porque se rir, já sabe que é você. Eu tive que dar uma segurada. Eu estava fazendo uma graçóila. Eu estava fazendo uma graçóila. Chegou o maior que eu falei, meu Deus, que eu estou rolando demais. Eu estava fazendo uma graçóila. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigada. É nóis. E hoje nós vamos falar do quê? Playoffs. Playoffs. Vamos fazer uma prévia dessa primeira rodada. Vamos. Que tem muita coisa boa. Exatamente. Hoje, quinta-feira, ainda faltam duas séries para serem decididas. Mas a gente já vai falar bastante. Mas antes de mais nada, vamos só falar aqui do nosso parceiro espetacular, que é a KTO. KTO é o site de palpites, que você pode dar seus palpites. Lá tem todos os esportes, futebol, vôlei, beisebol. Mas a gente não cobre esses aí. Então a gente fala de basquete. Então você vai lá, tem NBA, tem NBB, tem BCLA, tem Campeonato Europeu. Enfim, tem o que vocês quiserem, você aposta. Lá vai ter WNBA. WNBA daqui a pouco começa. Tem brasileira que vai jogar na WNBA também. Então tem o QR Code aí na tela. Já coloca o seu celular aí. Faz o seu cadastro. Faz o seu depósito. E começa a jogar com a gente. Porque, principalmente nas minhas redes sociais. Gabriela não é muito dessa não. O que, Guilherme? Eu sou muito bequente. O que você está falando? Não, mas de colocar o palpite. Meu grandioso Wilson. Meu grandioso Wilson. É verdade, é verdade. Vou contar essa história para vocês e vocês não estão acreditando. Então vai. O Wilson foi jogar com o Denver. Última rodada? Penúltima? Isso. É uma das últimas. O Denver já com ninguém. Eu cheguei e falei, Guilherme? Não, não. O Denver jogou completo. Ah, é. O Denver jogou completo. Pausa. Para vocês entenderem. E tudo isso você fez lá na KTO. Entrei na KTO. Olhei a odd e falei, 4 e? 50. 4 e 50. Eu falei, vou apostar no Houston. Apostei no Houston. E aí fui falar para o Guilherme. Já no começo do jogo. Cheguei para o Guilherme e falei, Gui, apostei no Houston. Ele, hã? Não. Falei, apostei no Houston. Apostei no Houston. Aí ele, tira, tira. É porque o Houston estava ganhando. O Houston estava ganhando. Não estava ganhando. Estava ganhando o jogo. E você falou, até então, tudo bem. Já estava pagando 2,5, quase 3. Aí o Guilherme, já tira. Aí eu falei, não, confio no meu Houston. Vai dar tudo sério. Ele falou, Gabriela, o Houston quem? Aí o Denver virou, encostou, passou dois pontos. Aí eu já falei, não, não vou tirar. E o Guilherme, tira. Eu falei, cara, não vou tirar. Porque se eu tirar e o Houston ganhar, vai acabar o nosso casamento. Era esse o drama. Era esse o drama. Aí, deixa eu dormir. Eu acordei de manhã e vi que o Houston ganhou. Mano, eu estou muito grande, gente. Então, confia em mim, no Guilherme. Porque, assim, ontem também falei que Oklahoma e Chicago iam ganhar o primeiro... Mas aonde você falou? Lá no seu Instagram. Ah, falei no meu Instagram. É isso mesmo. Então, cola lá. Hoje vai ser um programa muito legal porque é o seguinte. A gente vai passar por todos os... Chave a mente... Todas as séries. Todos os confrontos. E aí a gente vai entrar no site da Cateói. Vai ver quanto que está pagando. É isso aí. E a gente vai falar... Cada um vai falar que acha que vai acontecer. E a gente... Então, assim... É, você vai dar um resultado de quantos jogos. Quem ganha em quantos jogos. Oh, boy. E eu vou dar um resultado... E vocês escolhem... E aí, fala odd. Você não acha legal? É, fala odd. Então, esse programa inteiro é para você. É fresquinho. Hoje é quinta-feira. Então, assim, a gente está muito atualizado do que está acontecendo. Totalmente. É quase ao vivo esse programa. Praticamente ao vivo. É, então tá bom. Pode considerar. Pode considerar. Vamos, então, começar, Guilherme Giovanoni, pela conferência atualmente mais fraca. Mentira! Bom, pela sua ideia, pelo que você acha, de onde vai sair o campeão, é a conferência mais fraca. Porque você acha que o campeão vai sair da conferência... Leste. Então, nós vamos começar a conferência... Oeste. Que é a mais fraca. Pronto. Viu? Tem um razo assim. O que você está falando? Tá. Na relinha, vamos começar agora a falar do Lakers e Maphys. Que isso, produção? Que isso? Que bem. Obrigada. Igor, arrasou, arrasou, arrasou. O teu produtor aqui mandou bem. Guilherme. Lakers ganhou suado, suado, suado do Minnesota. Capenga. Capenga, xoxo. Xoxo, capenga. Em casa. Em casa. Precisou de provocação. Com mó treta. Vamos falar brevemente. Se você não vive numa gruta, você deve saber o que está acontecendo. O Gobert saiu na mão, no meio tempo, no último jogo da rodada. Na fase de classificação. Na fase de classificação. No último jogo, gente. Colapsou tudo. Não foi viajar para Los Angeles, porque ele foi suspenso por um jogo. Foi para casa, como a gente sempre falou, que casa? Ele voltou para a França ou... Não, ficou. E vai jogar agora contra o Oklahoma. E não sabemos se é uma boa ou uma péssima notícia para a Minnesota, do jeito que estão as coisas ali. Exato, exato. Então, assim, mas o Lakers ganhou. Mérito, Lebron James, Anthony Davis. Eles são saudáveis, né? Porque é o que a gente pode esperar deles. Primeiro de tudo, saudáveis. Primeiro de tudo, saudáveis. Então, já sai com vantagem. Tá. Classificou e vai pegar o Memphis. Parabéns, Lakers. Ganhou, vai pegar o Memphis. Quanto que... O que você quer falar? Não, vamos falar. Quem que você acha que é o melhor jogador da série? Ah, eu quero falar? Ué, podemos nós dois falar. Posso falar? Quem que fala? Minha filha. Tá. Você que já quer falar? Sim? Eu ia perguntar para você, tipo, na temporada regular, como estamos um contra o outro. Para a gente entender. Quantos confrontos tiveram? Foram três jogos, Lakers venceu dois. Olha só, gente. Lontra. Não, não. Não é, não. Porque, assim, é difícil a gente pegar um confronto em que o Lakers tenha ganhado a série. Principalmente desses times que estão no playoff agora. Mas ganhou. Ganhou a série 2x1. Acho que o principal do Lakers aqui, como você já falou, eles estarem saudáveis, estarem jogando bem. O time mudou bastante desde as trocas, né? E quem tá numa situação que tá bem, né? Terminou bem a temporada depois de tudo aquilo que passou, né? Que é Memphis. Teve confusão com o Jamoran. Jogadores lesionados. Falaram demais antes da hora. Depois começaram a ficar mais quietinhos. Só tem um falando que você adora. De Lombroques. Eu não aguento. É. Então. Não aguento. Já falou também, já nesse confronto, já falou. Falou que vai ser ótimo pra eles começarem já bem, já passasse a fase do Lakers, já vai sair. Aí eu falo, amigo, Lebron James, cara. Você não... Eu não consigo nem... Eu não sei nem exemplificar isso pra uma pessoa que não jogava certo. Chegar pra quem falar que você sabe fazer o trabalho melhor? Tipo, é... É, você chegar pro seu chefe e falar pra ele que ele não tá fazendo direito o trabalho dele. Mais ou menos isso. Eu acho que a gente pode achar já já uma coisa melhor. Mas é mais ou menos isso. É o novinho chegar e ia falar. É a geração C. Exato. É a geração C. Chega lá e fala que o pessoal mais experiente não sabe. Não, vocês não sabem fazer essa coisa. É. É. Vocês não sabem. Beleza. Mas, então, assim, o Lakers vem com muito mais experiência pra esse confronto. Ele vem com as duas principais estrelas saudáveis. E aí eu vou falar quem pra mim é do Lakers, o cara do jogo. É. O cara você pode falar dos dois times e depois você pode falar quem, qual time tem o melhor jogador da série. Meu Deus, isso é ao vivo, que eu não tô sabendo. Qual time tem o melhor jogador da série? É. É. Ô, meu Deus. Tá. Eu vou falar, bom, Lebron James, que pra mim tudo gira em torno do Lakers, do Lebron James. Mas eu diria Anthony Davis. Ah, mas eu digo Lebron James. Então tá bom. Por que você diz, por que você diz, Anthony Davis? Anthony Davis tá tudo... Não, porque o Anthony Davis é o principal jogador do Lakers. É que o Lebron é o mais decisivo. Tá. Tá. É. Não concordo, mas tudo bem. Tá bom. Agora fala. Não tô falando que o meu é o certo e o seu é errado. Anthony Davis, fisicamente, Anthony Davis, vai conseguir chegar no jogo sete? Essa é a pergunta do milhão. Não vai, Guilherme. Eu confio muito mais em Papai Lebron. Ah, sim. Que colocou um pé robótico lá, vai saber o que aconteceu com aquele pé que basicamente se regenerou. Pois é, ele entrou, deve ter entrado naquela geladeira de crioterapia maravilhosa. É, exatamente. E assim, o Memphis é um time jovem. É um time que superou muita coisa, que nem você falou aí, de todas as crises, né? De Amorã que perdeu um pouco a compostura. Mas é um time que veio ganhando na temporada regular. É um time sensação. Podemos colocar assim? Não sei se eles têm experiência suficiente pra, tipo, virar uma série, perder dois jogos, 0-2, ir lá pra o Lakers e ganhar lá em casa com a pressão. Esse é um ponto interessante. Não precisa nem ser 0-2. Se tiver 1-2, o quarto jogo é em Los Angeles. Exato. É pior ainda, exato. É pior ainda. Não sei, não sei. Eu acho que o cara do Memphis, pra mim, é o Jared Jackson Jr. Que isso! Que isso, Gabriela! Eu acho. É porque assim, eu acho que ele vai ser fundamental. Pelo fato de que, assim, o Dylan Brooks provavelmente vai defender o LeBron. Né? E o que vai ser bom, porque assim, uma coisa é o respeito dele, do Dylan Brooks. Ele é falastrão, que eu não gosto e tal. Qual que é o signo dele? Mas ele vai e ele enfrenta os caras. Sim, tá certo. Isso, fala, olha, realmente. Sim. E o Jared Jackson Jr. vai defender o Anthony Davis. O Jared Jackson Jr. tá candidato a defensor do ano. Ó, 22 de janeiro, aquariano. É tão doido. Doido. Sabe nem o que tá fazendo. Aqui a gente sabe a qualidade do jogador de acordo com o seu signo. Não, tá nem, tá nem, nem sabe. Tá falando, tá felizão. Tá lá feliz que vai jogar o playoffzinho dele. É, então. E... Então, eu acho que esses dois matchups vão ser interessantes. Tá. Vamos ver as odds, como tá? Vamos ver. Quem que você acha que leva? Antes da gente ver a odds, quem que você acha que leva? Posso falar meu golpite antes? Pra mim, da Memphis, 4x2. Eu ia falar isso também. É? Mas aí, mas aí, eu não consigo ir contra LeBron James. Eu tenho... Eu sei, mas... Eu entendo, eu sei que o time, coitado, tá lá esvaziado de todo mundo. Porque eu acho que se jogo for pra jogo 7... Lakers leva. Aí a experiência... Leva. Então, eu acho que vai ser Lakers em 7. Você acha que vai ser Lakers em 7? Lakers em 7. Lakers em 7 paga 7,60 na KTO. Tá? Então, assim... E Memphis Grizzlies em 6... Tá pagando 8. Caramba! É, é. A odds que paga menos é Memphis Grizzlies em 7, pagando 4,30. Isso é óbvio se você apostar no resultado exato da série. Tá. Se você apostar no vencedor só, simplesmente no vencedor, tá dando aqui o Memphis favorito, pagando 1,71 pra Memphis vencer a série, independente do resultado. Ele jura? E o Lakers pagando 2,15 pra vencer essa série. E você pode apostar nos dois. Você pode apostar. Você pode apostar no vencedor e enquanto vai ser a série. E você pode apostar no vencedor no número de séries. Você pode apostar no número de jogos que tem a série. Você tem lá a linha, né? Que a gente fala. Que a linha hoje tá, acho que, em 5,5. Tá? Não, acho não. Tá em 5,5. Então, você pode apostar numa série que vai ser... Que vai além de 5 jogos, né? Ou que vai 5 jogos ou menos. Então, por isso que é o 5,5, né? Se for 6 jogos... Eu acho que essa série vai ser muito mental. Assim, vai ser muito... Eu acho que o Lakers, a meta do Lakers é fazer ir pra mais jogos possível, Certeza. E aí eles vão bombardear de pressão e de tudo. Certeza. Também acho. Por exemplo, se abre 3 a 0 o Memphis. E aí começa a ganhar... Aí o Lakers ganha o 4. Se abre 3 a 0, o Memphis acabou. Não vai. Aí vai pra 3 a 2. E aí 3 a 3. Tá bom. Tá bom, Guilherme. 3 a 0, acabou. Acabou. Acabou nada. Então, vamos. Vamos que a gente tá atrasado. Vamos, vamos. Vai, acelera, acelera. Vamos. Mas é o Lakers. É o Lakers. A gente pode, gente. É o Lakers. Sacramento Kings e Golden State Warriors. Tadããããããorum. Golden State Warriors. Espertíssimo. Se deu muito bem. Ficou num lugar da horaça. Sexto lugar. Não pegou... Quem que eles queriam pegar? Que eles poderiam pegar? Eles poderiam pegar o Phoenix logo de cara. Imagina. E ainda sai do chaveamento. Vai pegar se chegar em uma final. Vai pegar o Denver em uma final de conferência. Ou o Phoenix também O Guilherme, você já está dando spoiler De quem você quer, que vai chegar na sua final Não, eu estou falando, mas a gente tem que considerar o Phoenix Você é maior Fanzoca do Kevin Durant Se o Kevin Durant jogasse no Dallas Você ia estar torcendo para o Dallas Eu não ia estar torcendo, eu ia achar que o Dallas ia ser o favorito Bom, vai lá A pessoa falou, valeu Gui, obrigado Gui Goxês Warriors Vamos falar do Sacramento Ah, como que está a série entre eles Na temporada regular, como foi? Na temporada foi 3x1 para o Golden State Porém, vamos lembrar que o último jogo Foi 3x1 para o Golden State Foram 4 jogos Durante a temporada regular 4 jogos Só que o último jogo Sacramento já poupou todo mundo E o Golden State precisava ganhar Então tem esse Esse porém aí que é importante a gente ressaltar Mas esse time do Sacramento é maravilhoso Já ganhou, né? Assim, já Já está no auge O Sacramento vai jogar leve Porque tudo que vier agora é lucro É, mas será que eles pensam assim? Será que eles não pensam no tipo Ai, gente Não, lógico que não Lógico que não Mas assim É Se é bom se eles pensassem um pouco assim Tipo Nós não temos nada a perder 17 anos que a gente não ia para o playoff, galerinha E quem é o técnico dele? É o Mike Brown E vai ser o seu técnico do? Vai ser o técnico do ano Vai ser o técnico do ano E era assistente do Golden State ano passado É É um cara que sabe com quem ele está lidando Ah, sabe Assim, de alguma forma vão encher o saco um pouco do Golden State, eu acho É Então você até deu uma resposta, né? Falar A gente vai jogar contra eles Vai ser legal Tô feliz por eles Tal Mas I know coach Mike B And his boys Não, traduz aí pra galera É Eu conheço o técnico Mike Brown E os seus garotos Não vai ser fácil essa série Não vai ser fácil? Porque eu acho que eles estão assim Não tem nada a perder Tudo é lucro É Voltaram os playoffs depois de 17 anos Ou seja É E é um time divertido Divertido E E Mike Brown Sabe como lidar Eu acho assim Que eu Que isso vai Não Que vai ser Que vai ser uma série da hora É Porque eu acho que vai ser exatamente Por mais que seja 4x0, 4x1 Ou o que você quiser Mas assim Vai ser muito Vai ser aquele jogo Eu não sei se o Golden State vai passar fácil Não Não vai Eu também acho que não O Golden State que Terminou com o recorde Porque né O Golden State Eles não podem terminar sem um recorde na temporada Qualquer um 55 pontos Em um quarto Em um quarto Meteram 11 bolas e 3 Tá bom No quarto Acho que só pra dar aquela aquecimento ali De preview Só pra ter uma ideia Preview Go to State 11 bolas e 3 Foi o que o time do Chicago Meteu no jogo inteiro Não O Chicago meteu 7 No jogo Dessa quarta-feira Contra o Toronto Olha lá No jogo inteiro Eles meteram 11 no primeiro quarto Mas fez outras coisas E ganharam o jogo Pra tudo certo Então Então assim Terminaram bem É um time campeão Que tem mentalidade de campeão As peças principais não foram embora Estão saudáveis E a defesa tá melhorando E que mais? O Andrew Wiggins tá voltando Que tava fora O Gary Payton entrou no time Desde que o Gary Payton entrou no time É a melhor defesa do Lógico que é uma amostra pequena Sim Mas Desde que ele entrou É a melhor defesa Não tem muito o que E aí assusta, né? Assusta Então E aí vai ser É isso Eu acho que vai ser Go to State Golden State em Cinco Em cinco? Eu vou dar Eu vou dar um Eu vou dar um jogo Pro Sacramento Eu vou dar dois Você vai dar dois pro Sacramento? Eu vou dar dois jogos Eu vou dar tipo Acho que o primeiro De sustão Assim, sabe? Aí o Golden State Aí Aí eles vão se ajeitar E aí acabou Acabou pra galera Então você 4 a 1 Golden State 4 a 1 Tá pagando 4,70 Vai confiar Golden State 4 a 2 Lá na KTO Paga 3,40 Quer dizer E não tem Você pode fazer Você pode ir na Vitória No Sacramento Não, você pode ir no Sacramento Quanto Sacramento Ele tá pagando aí? Sacramento em sete Paga 6,40 É, depois não tem mais opções De Sacramento aqui não A galera não tá muito confiando Em Sacramento Tem, mas eu tenho que abrir Aqui eu tô com medo De eu sair dessa página E a gente perder E nunca mais voltar E nunca mais voltar Exatamente Então tá bom Mas Se for Vitória Simples Tá Golden State paga 1,34 E o Sacramento pagando 3,30 Pra Vitória Independente do resultado Do Sacramento aí Então Então Golden State Então a gente vai ter Pra você Pra mim vai ter um Lakers e Warriors E pra você vai ter um Memphis e Warriors É isso Tá bom Que vai repetir a semifinal da conferência De novo Olha lá Guilherme, emocionadíssimo Então agora Vamos para o próximo produção Nós temos Phoenix Suns e Clippers É E também Esse vai ser o confronto Sei lá Um dos mais aguardados aí Da conferência Então Não, mas assim É, eu acho que é Mas não é por um fator Por quê? É improvável que o Paul George Jogue a série Não vai jogar o primeiro jogo já, né? Não vai jogar Acho que com os três Os três primeiros Talvez nem a série Oh, mas o Clippers É muito zicado, né? É muito Pelo amor de Deus É muito zicado Eles já estão Eles já É tudo uma energia Eles já jogam num ginásio Que o time Outro time da cidade É campeão Dezessete vezes Aí eles já Tudo menos se machuca Daí eles fazem um time Aí o Kawaii se machuca Aí eles Tratam um monte de gente Aí fazem as trocas Trazem o Westbrook E aí o Paul George se machuca É zicado Eles tem que ir pro ginásio deles logo É E acho que vai temporada que vem, não é? Foi você que foi ver isso? Vinte e quatro Dois mil e vinte e quatro Em dois mil e vinte e quatro Então tem Na outra temporada Na outra temporada É Tá lá Mas não sei como estão construindo Parece que vai ser da hora Vai ter banheiro pra caramba Vai ter banheiro Vai ter uma Então você compra tudo online Você compra tudo online Vai ser uma experiência Aham Tá na hora Pra não deixar essas dicas Do Clippers Mas assim E o Phoenix Suns Que comprou Mais quatro O Coringa Moro Como é que chama isso? Um jogo de Um jogo nulo Não tem mais quatro Ele pegou O zerinho e corta tudo No nosso Como a gente fala É o Kevin Durant Ah ha 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 Kevin Durant É isso que eles fizeram Eles tinham Praticamente o mesmo time Que fez a melhor campanha Da temporada passada Fala gente Ah é Não foi mal ano passado Vamos trazer alguém Vamos Kevin Durant Gente do céu Não sei como aconteceu Essa troca aí O que aconteceu? Ah você tinha Obviamente o Kevin Durant Tava insatisfeito Eu sei Mas assim Fico imaginando O momento em que O Kevin Durant falou Beleza vou jogar aí O front office Da tipo É da hora Porque eles estavam Como favoritos Mas a gente não dava Eles como Como chegar numa final A gente colocava Vai uns dois Três times antes É O Phoenix chegou a liderar Em algum momento Também a conferência OS Que foi uma loucura Esse ano Aí os problemas De lesão De Chris Paul De Devin Booker Principalmente Depois acho que O Eitan Também ficou Alguns jogos fora Isso foi minando Um pouco a equipe Né Mas aí depois Quando volta De Devin Booker E aí Chegada do Kevin Durant Todos os jogos Que o Kevin Durant Jogou com o Phoenix Ele não perdeu É a amostra pequena É Mas são Oito ou nove jogos Não perdeu É muita E assim Eu não sei como o Clippers Vai defender Todo mundo aí Pois é A gente vai ter o confronto Que a gente quer muito ver Que é Kawhi E Kevin Durant É E isso é uma esperança Pro torcedor do Clippers Porque o Kawhi É Tá completamente saudável Nossa Zeradaço Tá zeradaço Tá jogando Eu nem falo muito É Acho que no último mês Ele mede aí de 27 pontos Por jogo 43% Aproveitamento 3 pontos Aqueles números maravilhosos E ele gosta desses jogos Ele gosta desse momento Ele já ganhou Um título pra Toronto E tem o de San Antonio Ah mas acho que o do Toronto É que tá mais particularmente Da galera É É É que o do San Antonio E aí toda a campanha Também É que o San Antonio tinha muito Não que não tivesse no Toronto Eu já xingo A galera do Toronto Não me xinga Mas assim É isso Mas ganharam Tá tudo bem Exato Então a esperança Fica aí no 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 homem biônico Kawai É E assim Né Eu sei que você vai agora O que? Mas assim Se tem alguma chance De algum time vencer Esse Phoenix Santos É agora na primeira rodada Ah é verdade Você tinha falado isso Porque exatamente Por causa dessa amostra pequena O Phoenix ainda não passou Por um momento É De dificuldade na temporada Né Então Pode acontecer nos playoffs Eu acho que Você tem razão Acho que é muito isso É por isso que a gente fala Que temporada regular Esquece Eles estão ainda Na lua de mel Ali com o Kevin Durant Não perderam o jogo Então tá Não deu treta Não deu treta Tá tudo ganhar Não que vai dar Gente Mas assim E não tá Totalmente Entrosado Né Então se tem algum momento Que dá pra ganhar Desse time do Phoenix Santos É logo na primeira rodada Eu acho que o Clippers Tem essa oportunidade A gente parou de falar Com o cara Né Do Do A gente já Tchau Tá Eu acho que o Brook Gente Vai valer de alguma coisa Vai Eu acho que vai Sabe por quê Porque o Taillu Tá segurando ele O Taillu Tá fazendo ele jogar De maneira E tem uma questão Que ele sempre Eu ia ter a sensação Que ele tá sempre sendo jogado De um time De uma franquia pra outra Sabe Eu acho que agora Ele tá meio Vou mostrar meu valor E até contra o próprio Lakers Que eles jogaram aí Ele jogando super bem Assim Ele tinha feito 14 pontos Em 20 minutos O Taillu colocou ele no banco Porque a defesa Ele viu a defesa Do Lakers Que eu tava fazendo Ele falou Meu time vai perder Assim Colocou ele no banco Eu achei demais Isso Demais Porque é difícil Pro técnico também Colocar uma estrela no banco Assim É Quem que Bom pra mim Quanto foi o confronto Dessa temporada regular Dois a dois Mas aí eram outros times Era outra coisa Tinha mudado Eu acho que dá Suns em 6 Eu Você acha que dá Suns Eu acho que dá Suns em 5 Então aqui pela Ó Se for Pra apostar seco No vencedor Phoenix Suns pagando Phoenix Suns pagando 1,17 E o Clippers pagando 5,20 Aí na Na Nos No número de jogos Deixa eu achar aqui Já achei Aqui ó 4x1 Phoenix Suns Que foi o que eu falei É o que menos paga 3,10 E você falou 4x2 né É 4x2 Tá pagando 4,50 Ah É isso A gente tem de Denver Eu não Tem de Denver Denver tá esperando Os jogos vão acontecer amanhã Então agora O próximo Confronto É Denver Ou OKC Ou Minnesota Ai que bonito Gente Que isso Que isso Tô aqui Emocionada com essa arte É E aí Guilherme Primeiro a gente tem que falar Quem você acha de Oklahoma Brevemente aqui Quem você acha que ganha OKC e Minnesota A gente falou já Um pouco sobre isso Mas eu acho que A vantagem Se tem uma vantagem De você tá em 9,10 E vencer É que você chega Ganhando É Você chega ganhando E assim Lá do sétimo e oitavo Você perde E aí não sei se moralmente Eu não sei Tipo Depende muito Da sua Né Assim E Oklahoma Shy Você tá dizendo Com a minha cara Não é o que você fez É Então Jogou muito Jogou muito Os dois times Fora de casa Venceram Dos dois confrontos De play-in OKC Shy Guild Quantos pontos? 32 Vinte e tantos Vinte e cinco Não Vinte e cinco No segundo tempo Ele veio sete no primeiro Ele veio sete no primeiro Ganharam com respeito Estão chegando assim Com moral Pra pegar o Minnesota Que tá Xoxo Capenga É Então Mas ainda assim Aqui na Cateola Tá como Como favorito O Minnesota Eu acho que Oklahoma vence Eu Acho que Eu vou colar em você É Tá uma inércia Meio Meio ruim Pro Minnesota Tá E aí assim Denver e Oklahoma Gente Denver Denver fez assim A melhor campanha do Oeste Com pra mim O meu MVP Meu também O meu MVP Vocês podem falar O que vocês quiserem Porque pra mim O MVP é a temporada inteira E não só Os últimos três meses A gente tá falando Do Yokite O que ele fez Os triples É que a gente esquece É que é desde setembro Ele mesmo Eu gosto do argumento O seguinte O pessoal fala Pra ganhar três seguidas Ele precisa melhorar O que ele tava fazendo No ano passado E precisa colocar O time dele no topo Tá lá É isso É eu acho que tem Essa questão De não querer dar Três vezes Porque quem tem três Já tem título Mas assim gente A regra é Como que você tá jogando Comparativamente Com o campeonato Você é o melhor Que bom que tem o Yannis Que bom que tem o Embiid Mas assim Eu não acredito Que durante a temporada inteira O Yokite tenha sido Inferior ao dos dois Não E assim Eu acho que vai ganhar O Embiid O meu voto seria Eu vou derrubar Esse copo aqui Você vai né Vou O meu voto seria Pro Yokite Eu acho que o Embiid Ele acaba Se beneficiando Da pobreza tática Do Filadélfia Que é o que? Dá a bola pra ele E você faz aí Então ele vai ter Muito mais volume Depois ele corresponde A esse volume Corresponde Fato Fato Mas Você tem uma possibilidade Maior de ter números Principalmente em questão De pontuação Melhores Tanto que ele é o Sextinha da temporada Mas pra mim Bom Depois a gente fala Mal aí É Estava só justificando O meu voto Denver Denver tem Vamos já meio que Porque a gente não consegue Falar Confronto que é isso A gente tá esperando Denver tem Estou pra chegar No final de conferência Eu acho que tem Mas você sabe Qual que vai ser O grande desafio O Phoenix Suns Exato Você acha que não passa Do Phoenix Suns? Você acha difícil mesmo? Eu acho difícil Você jura por Deus? Eu acho Mas assim Mas também se passa Do Denver Se passa do Phoenix Já foi Segura Segura Que eles vão Ó Eu assim Vamos aqui já voltar Pra série A série que a gente Não sabe qual vai ser Mas independentemente De qualquer um que for Eu acho que É Eu mudaria o palpite Dependendo do time que é Mas assim Da Denver em Quatro E Denver em Quatro Não Denver em sim Minasota eu dou um Você dá um joguinho Pra Minasota? Eu dou um jogo Pra Minasota Porque eu acho que vai chegar Vai chegar meio que no começo Do primeiro jogo É um time que tá vindo Com muito Muito jogo já Com muita experiência E vai chegar mais aquecido Se isso faz sentido Sim Pode ser E aí eles estão treinando Eles estão treinando Eles estão vendo jogos Eles estão naquele de fazer treino Tático Não sei o que Eles não estão na correria Do rolê Vão jogar em casa É então Mas eu acho que quatro a zero Quatro a zero? Independente de quem for Quatro a zero? Quanto tá aí as odds? Não tem, né? Ainda não tem, né? Porque não tem Não tem Tem só as odds do Oklahoma Oklahoma Que Que tá pagando Pra Minasota Paga um e quarenta Pra ganhar E um e set E dois e setenta Pra Oklahoma Você decorou? Decorei Que isso, gente Ah, tava olhando aqui agora Eu não posso fazer isso Porque eu vou meter uma Eu tava olhando aqui Por isso Ah, entendi Pra Minasota Passar um e quarenta e sete Pra Oklahoma Oklahoma passar Paga dois e setenta Ó, gente Olha que na Roma Dá pra fazer Dá pra dar uma postadinha aí Dá É Bom, Conferência Oeste Foi Check Check Agora vamos pra conferência Que tá Que é a conferência Pra mim Mais forte Nossa Senhora O que você acha É ou não? Eu acho que tem os times Favoritos Inclusive Aqui na Cate A gente pode até Dar uma passadinha Pra Nas odds De quem vai ganhar o título Tá Rapidinho Depois 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 Tá Vamos começar na mesma ordem Que a gente começou Na Conferência Oeste Vamos pra Conferência Oeste Que com Gente Boston E Atlanta Galera Vocês estão entendendo Que o Atlanta passou Que eu nem sei O que o Atlanta Tá fazendo aí Com todo o respeito Que é assim Que é o time do Atlanta Com o Choyang Capela Que jogou Benzaço Pegou Todos os rebotes Do jogo Do jogo O Capela pegou Na verdade ele pegou O mesmo número de rebotes Ofensivos Que o Capela pegou Que o time inteiro Do 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 Oh Miami Oh Miami É Aí fica difícil Assim Foi uma temporada boa Assim 5 por 50 Eles perderam Ganharam Na mesma quantidade de jogos É Acho que o Atlanta Tem banco Aí tem um banco Tem Tem Vamos falar coisa boa Sim Tá Trae Young Eles são uma estrela Assim Trocaram o técnico O Chris Snyder Conseguiu fazer aí Uma unidade aí Do time Conseguiu o milagre Que todo mundo Ganharam do Miami Pra mim Salvou a temporada Do Atlanta Pro Chris Snyder Vamos falar Salvou a temporada Foi pro playoff Foi pro playoff Ninguém esperava Na confusão que tava Eu achava que a Atlanta Perdia pra Miami E perdia pra quem quer que fosse Que viesse do duelo Já Estou errado Visto aquilo que eu vi Os caras fazerem Durante a temporada Entendi Aí foram muito bem E agora vou pegar um Boston Que Que assim Tem Três estrelas Por falta de uma Vamos falar São três caras Sensacionais Que é O Tatum O Marcus Smart E o Jalen Brown Sim Vamos O Marcus Smart Tem aquela função Muito mais defensiva Tá Quem que vai marcar o Trey Ele E aí pronto Você tem mais duas caras Que E aí você tem o Jalen Brown Pra marcar o Dejanter Murray Exato Aí tem o Al Hoffer Que eu adoro Eu sou muito fã desse cara Ele é muito fã Ele é muito fã E assim Profundidade de experiência Primeiro Acho que conta isso muito Com Sim Sim É um time que chegou na final São meninos jovens Mas que já tem experiência Não sei o que E já sabem Tem uma conferência boa Eu nem sei Eu não sei nem mais o que falar Eu acho que a gente já pode Até pros nossos palpites Aqui né Porque assim É um time mais forte Na temporada regular Foi 3x0 pra Boston Foi? Ah então Então não tem É assim Eu acho É muito superior Eu vou dar uma lambuja Pra Atlanta Que vai ganhar um joguinho Não Acho que não 4x0 Boston Assim Fácil Pra mim vai ser 4x1 Porque eu acho que Primeiro Vai ter um joguinho Com o Joey Mazula É o técnico Será que ele Novato Será que ele vai conseguir Vai dar uma derrapada Será que ele vai derrapar Concurso tanto de Ele pode derrapar Serião Guilherme É um jogo Um jogo em Atlanta Ele derrapa Beleza Acontece Mas assim Mas é Mas eu vou te falar O seu palpite É o mais favorito Ou seja Que paga menos Que é 2,95 Mesmo assim Tá tão bom Tá pagando bem O palpite De 4x1 Pra Boston Paga 3,30 É E tem aqui O palpite A favor de Atlanta 4x2 Que aparece Que paga 20 Aí galera Aí vai correr Pra abraço Aí é pra dar beijo Na boca do Triang E companhia Fala Valeu Valeu Obrigado Eu acho muito difícil O Atlanta ganhar Do Boston Não tem nem estoque Você acha muito difícil? Eu já falei Não vai ganhar Não vai ganhar Eu acho assim Ou é o primeiro jogo Ou é um jogo em Atlanta Só É E o primeiro em Atlanta E o primeiro Porque assim São dois jogos em Boston Depois dois em Atlanta Não tem gente Você acha que o Trey vai conseguir Como é que ele vai conseguir respirar? Não vai Não dá Por mais que o Capela pegue 40 rebotes Cara Não tem como O que você tá vendo aí? Não Já tô vendo Você já tá na frente? Tá Calma não Não quero te acelerar Não quero te acelerar Que a gente tem que fazer Indo o bracket Ah O Gui tá querendo Fazer o bracket Não Você que tava Querendo fazer o bracket Eu quero Então Tá Vamos falar do seu Philadelphia Próximo confronto Philadelphia E Brooklyn Nets Gente Brooklyn Nets Se segurou assim 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 Ele se segurou loucamente Não caiu pro play-in Não Que foi pra mim Um milagre Porque eles se desmontaram E totalmente De alguma forma O que restou do time Tá suficiente Não é o mesmo time Que era no começo da temporada Eu no começo da temporada Falei que o Brooklyn Ia chegar numa final Eu já tava esperançosa Eu falei Gente É durão Vamos lá visitar o Thiago Thiago E não tinha trocado ainda Né Não A gente entrevistou Ele na semana Ninguém Ninguém Na semana seguinte Foi alguma coisa do Gênero Foi Ou duas semanas depois Exato Vai lá assistir Tem entrevista com o Thiago Muito da hora Né Muito Thiago O Twitter foi muito Gentil em falar com a gente Aqui Ela é todos Os nossos convidados Exato E aí Quem que sobrou Eu nem sei O Bridges Quem que tem É o Michael Bridges Que virou um outro jogador É Porque Não Em Phoenix Ele tinha uma outra função Mais defensiva E um pouco mais do que sobrava lá Ele virou o cara do time Média de 25 pontos por jogo Cameron Johnson Que também tava no Phoenix Também Um protagonismo maior O Spencer Dean Weed Que veio na troca do Kyrie Sim Mas o time do Philadelphia Depois de ter começado mal A temporada Se encaixou E o James Muito superior Não Mas muito superior O que eu acho Que pra mim O Brooklyn Nets Vai entrar no lugar Do tipo Eu acho que Uma parte mental Faz muito sentido Todo mundo Foi embora Tipo Abandonar o barco E a gente tá aqui E eu acho que O final da temporada Depois da troca do Kyrie Foi meio que isso Ele segura E o Kyrie onde tá Nem foi pro céu Nem pro play E aí assim Eles viram que foram Um segurando a mão do Então acho que Existe uma unidade ali Que eu acho que Não vai muito longe Que isso Mas assim Que deu uma segurada Então eu acho que Eles vão incomodar O Philadelphia Philadelphia Que é o time Que você acabou de falar Com os candidatos A MVP Que é o Embiid Que tá jogando muito Tem cestinha E assistente da temporada Porque o James Harden Terminou a liderança Em assistência Então o James Harden Qual é o problema Do Philadelphia Vamos aqui falar Real Espera aí É nessa câmera Essa aqui É a sua Qual é o problema Do Philadelphia Doc Hey Doc Doc Weaver Hey Doc Doc Weaver A gente não Olha Se tem alguém Que vai poder Tragar um jogo Alguma coisa Vai ser o Doc Weaver Como é que a gente Pode falar De uma forma Eu acho que aqui Contra a Brooklyn Não vai ter problema Não Aí não Aí eles vão Passar o Trator Ele já foi 4x0 Na temporada Ganharam todos os 4 confrontos Ganharam todos os 4 confrontos Ganharam um Não Nem com o Ah mas Não mas Um jogo não joga um No outro não joga o outro É Tá tudo machucado É depende também James Harden PJ Tucker Quem mais tem Que Ô Tobias Harris Tobias Harris Tyrese Maxey Que tá jogando muito bem O ataque Eles defendem bem Defendem bem Não Na verdade o problema É o ataque É o ataque É Porque assim Eles dão a bola Lá pro Joel Embiid E fica todo mundo parado E aí Quem que parou o Embiid Então No Brooklyn ninguém né Ninguém Mas vai ter que ser dobra Vai ter que ser Muita rotação Vai ter que fazer ele soltar a bola De algum jeito Tá Mas ainda assim Ele já jogou dessa maneira Já sabe né Ele já tá acostumado Tá Quanto Qual é a odd Não Tem que falar né Qual que Qual que é o seu Não O meu Philadelphia é em 5 O meu Philadelphia é em 4 Ah Pelo amor de Deus Mas você tá Você tá mais aquilo No No que No que paga menos Ou seja Na probabilidade De acontecer mais Tá 4 a 1 Tá pagando 3 pra 1 Lá na KTO É bom Quanto tá pagando seu 3,45 Ah nem é tanta diferença Ah Um pouquinho Podia tá pagando 1 Não Não Mas Aqui você tem que acertar O resultado É cravado da série Da série E como que tá Direto Então Aí sim Aí o Philadelphia Paga 1,10 Não é nada E o grupo Não é dinheiro Ah Mas Tem Tá bom Tem que arriscar Pra ganhar um pouco mais Olha lá É agressivo Lógico Entendi Então o Philadelphia Então a gente teria Um Philadelphia Boston E aí o bicho pega Porque daí a gente tá falando Calma que a gente vai pro Brasil Calma Calma Só tô falando que pode acontecer Respira Respira todo mundo Tá Vamos agora pra um dos confrontos mais legais Que vai acontecer E que esse sim Esse sim Ninguém Foi Quer dizer Eu acho Eu tenho certeza Certeza não Eu acho Tô confiante que um time vai ganhar Mas assim Todo mundo que eu li Todo mundo que eu escutei Todo mundo que foi perguntado Ninguém Assim Ficou meio que cada um achando que um ia ganhar Enfim Então tá confuso Cleveland Cavaliers E New York Knicks É Esse confronto já tava Detendido Há duas semanas Quase Então assim Eles já Já tão fazendo Primeiro Já tiveram tempo De se conhecer De saber A parte tática Quanto tá o confronto? Tá 3x1 Pro New York Knicks Pro New York Knicks O New York Knicks Se ilude a gente O New York Knicks Faz isso A gente se ilude A gente acredita E aí vai jogar agora O playoff Contra o Cleveland Cavaliers Que voltou pro playoff Depois da era LeBron É Assim Desde 98 Que o Cleveland Não se classificava Pros playoffs Sem LeBron James No time E Dona Vomit Tem toda a questão De que Na troca Todo mundo sabe Ele é Ele é de Nova York Assim Não sei se ele é De Nova York Ou ele é É da região Ele é o que? Da região de Nova York Ou de Nova York Ele sempre quis jogar Em Nova York Peraí que eu vou procurar Vamos fazer essa pesquisa O New York Knicks Sabendo disso Meio que Não Se utilizou De questões emocionais Para com O jogador E aí Não Não foi muito legal Pro Dona Vomit Que falou Tá bom Muito obrigado Mas eu sei Do meu potencial E eu Vou levar o meu talento Para o Cleveland Cavaliers Na verdade E aí O mundo do baquete Falou O que? Foi que o O Knicks Não chegou Na pedida Do Utah Jazz E o Cleveland Falou Tá bom Eu quero Ó Ele é de uma cidade Ele é Elmsford Nova York Ele é da cidade Então assim Ele quer Aliás Assim Todo mundo Quer Eu fui no outro No podcast Outro O Panela NBA E a gente tava falando sobre Que jogador não quer ser O cara que leve o título De novo para Nova York Nossa Que o cara que pega A franquia na mão E faça a Nova York ganhar O que? Cinquenta Quantos anos? Cinquenta Cinquenta anos É muita coisa Então assim Não vai ser o Dona Vomit Porque o Dona Vomit Foi pra Cleveland E ele encaixou como o que? Uma luva nesse time Ele teve esse ano Treze jogos De quarenta Ou mais pontos É absurdo Nem Lebron fez isso Não É absurdo Ele é absurdo Então assim Eu até acho Até saiu uma atualização Na NBA.com Dos candidatos a MVP Uma atualização da classificação De como estaria De como estaria Cara Eu acho um absurdo Porque apareceu O James Harden na lista E não apareceu O Dona Vomit O Dona Vomit Não tava nem Em quinteto De crítico especializado Guilherme É ótimo Ele vai usar Isso Gente Isso é coisa Que você não pode fazer Jogador Do cacife Como chama isso? Do cacife dele Entendeu? Tipo Da matéria-prima Que é feita Do Dona Vomit Porque ele vai Usar isso A favor dele E o Kebs Fez uma campanha Excepcional 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 E está Onde tinha que estar Isso Porque você não vê O Cleveland Eu pelo menos não vejo O Cleveland Melhor do que os três primeiros Como qualidade de elenco Tudo bem Pode acontecer Mas pô Mas assim É que às vezes Você fala É jogador mais jovem Mas depois ali na frente De muito time Da Conferência Oeste Ah Assim do jeito que foi É Não estou falando dos top Não estou falando Mas assim Está bem Sem dúvida Sem dúvida É E lembrando que Raulzinho também está Né Raulzinho está lá Temos o Varejão lá também Que veio aqui falar com a gente Tem premissa do Varejão É anterior a isso aqui Então vai lá Clica aqui Link Mentira Não veio ali A produção A produção Aqui é Gabriela Mas olha lá Tem uma entrevista muito da hora Ele fala muito bem Do Cleveland Enfim De tudo Tá Fala Vai New York Knicks Você acha que o Knicks Não Calma A gente nem falou do New York Knicks Gente Respira Calma Vai demorar um pouco mais Esse daqui New York Knicks A gente acelera no próximo A gente acelera no próximo A gente acelera no próximo produção New York Knicks Julius Randall Está machucado Não vai jogar? Então A gente não sabe ainda Eu não li essa notícia O primeiro jogo Ele estava machucado Mas ninguém falou que ele não vai jogar Então Não se sabe ainda Não se sabe ainda Jesus Christ Mas espera aí Enquanto a gente está enrolando aqui O nosso amigo Que está nos acompanhando Eu estou dando uma olhadinha aqui Porque ele está com uma torção No tornozelo Já está há duas semanas Praticamente Ele está tratando Porque está classificado já Tinha que estar tratando Exato Ainda não tem aqui nada Mas assim É possível que ele volte Já no primeiro jogo É possível que ele perca Um ou dois jogos da série Eu acho assim O que conspira a favor Do New York Knicks O Madison Square Garden Que também não Porque todo mundo quer ganhar No Madison Square Garden Todo mundo quer jogar O melhor jogo da vida lá Então também Pode ser que seja Não seja uma coisa legal O Jalen Brunson Jalen Brunson Que Olhou para o Dallas No jogo No último jogo Entre Cleveland E New York Knicks Em Cleveland Que os Knicks ganharam Sem o Julius Randle Ele meteu 48 Então Mas vai dar conta De sete Ah não Ninguém faz sete jogos De 40 pontos Numa série É difícil Mas o Jordan faz É Tá bom Mas aí ele não é humano Quem Eu acho Outra coisa a favor É o técnico Do New York Knicks Do New York Knicks Eu gosto dele Mas Eu acho que Mais experiente Mais experiente Acho que vai achar Mais soluções aí Numa série de sete O Tom Thibodeau É Esse ano Eu acho que até Deu uma melhoradinha Porque ele Conseguiu aumentar Um pouco a rotação Ele é um técnico Conhecido por Enxugar Jogar com sete Jogar com oito Aí ele deu uma Ele aumentou um pouquinho Né Usou melhores Melhor os Os jovens ali Sim Você fala muito do Quickley Ele jogou Emmanuel Quickley Candidato a sexto homem Também Jogou muito bem Aproveitou os espaços Que teve Principalmente foi ganhando Mais espaço É um jogador Que defende muito bem Principalmente consegue Colocar muita pressão No adversário E com a bola de três Não E assim Nova York agora Tá fazendo A galera O povo de Nova York Lá Assistir Então assim Tem toda a pressão De ginásio Tem todo Então eles vêm Com coisas boas Agora Vamos lá Você já falou Quanto foi o confronto 3x1 pro Nick 3x1 pro Nick Eu acho que vai Tem sete Eu acho que vai dar Cleaver Nessa vou com você Sério Eu acho Eu acho Porque vai jogar em casa E o Donovan Mitchell Cara Eu não tenho Candidato vai chegando Jogo sete Mas a gente falava isso Do Jimmy Butler também O Jimmy Butler não jogou Mas é outro time Sabe em outro lugar E outro ano Outro ano Lá na KTO Cleveland é favorito Pra vencer a série Independente do número de jogos Pagando 1,49 Enquanto o Nick 2,65 Pra vencer a série Cleveland em sete Tá pagando 4 pra 1 É a odd mais baixa Que tem Cleveland em sete Ou seja Esse é o resultado Estou esperando que vai ser menos É Aí vai Cleveland em cinco 4,80 Cleveland em seis 5,40 E aí sim New York Knicks em seis Pagando seis Seis pra um Então New York Knicks em sete Pagando oito pra um Então Então Guilherme Giovanini Vai ser Vai ser doido Vai ser louco Então tá Ah tá Daí a gente tá na outra Agora a gente vai pro último jogo Que é o Milwaukee Bucks Que tá esperando O vencedor de Chicago Bulls E Miami Heat Oi Chicago E aí Tudo bom Eu Bom gente O Milwaukee pra mim É a melhor campanha Da NBA inteira Eu Sou muito fã Do Yannis Antetokounmpo Eu sou muito fã Do Middleton Do Brooklands Eu sou muito fã Do Drew Holiday Drew Holiday É um time massa É time que Gente Tem tudo Tá construindo Pra mim O estofo De o que Um time campeão Precisa Experiência Já ganhou Antigamente A última vez Que eles ficaram em primeiro Eles não chegaram Numa final Eles perderam Na semifinal E aí O Yannis ficou Putaço E aí ele falou Que ele tinha sido MVP Também E ele falou Não me importa De nada E no ano seguinte Eles vão lá ganhar Nem fizeram a melhor campanha Esse ano Eles estão fazendo Ninguém tá falando muito deles Eles estão quietinhos Com a melhor campanha Na maior conferência Conferência mais competitiva Das melhores defesas Também E o técnico também O Mike Baudenhaus Que melhorou também Melhorou O técnico também melhora Viu gente Pensa que não É Vou desistir Esse títico É Meu Deus Não sei nem quantão E vai pegar O Chicago Ou Miami Que De novo Vou voltar aqui Se você não viu O começo do programa O Chicago Vem de uma vitória E o Miami Vem de uma derrota Pro Atlanta Cara Você tá de zoeira Da minha cara Vai jogar em Miami Pra mim Da Chicago O que o DeRozan A Dyer A Dyer DeRozan Ela não vai pra Miami Não vai Tem que ir pra escola Tem que ir pra escola Mas sei lá Eu acho que o Chicago Podia ligar pra escola Lá e falar Dá uma liberada aí Dá uma liberada Chega a turma A turma dela Tava liberada Esse pá A gente chega aí Com a escola inteira Gristando Pô, o Brasil A gente colocava As crianças inteiras Mas gristava Fazer um negócio da hora Já pode fazer uma campanha Em Miami Você vê o ginásio Tá meio vazio Porque tipo Não é que o pessoal não foi Mas o pessoal tá lá O pessoal tá turista Tá de turismo Tá no bar lá Pô, pensa criança Não vai não Vai lotar Vai Porque lotou Mas tinha Lebron James Era uma outra época Não Só pra falar rapidinho Desse jogo Fala Pra Miami ganhar 1,50 Pra Chicago ganhar 2,60 A Miami é favorita Gente, Chicago Independente Vamos lá Pra mim independente De quem passar É mil ao 4 a 0 4 a 0 Não, eu vou dar Se for Chicago Eu vou dar 4 a 1 Você tá com amor Com Chicago Eu tô Eu não sei o que aconteceu Comigo Eu sei Eu me apeguei ao Chicago Você se apegou à cidade Foi lá e adorou a cidade Ai, eu adorei a cidade mesmo Eu não tenho time de basquete Daí Aí estão tentando me convencer Que eu torço pro Chicago Porque eu Minha infância inteira Foi a Foi os anos 90 Que quem ganhou Foi o Chicago Meu pai só assistia jogos Porque só passava aqui Não sei o que Highlights Não sei o que Do Chicago Michael Jordan Meio que eu acho Que todas as minhas referências São eles Então Eu acho que eu tô De Chicago, galera Eu não sabia Torci muito pro Demar The Rose Sofrência Sofrência Mas acho que vai ser Gente Milwaukee Eu vou fazer Milwaukee em Pra mim é em 4 Independente de quem Mas não vai ter resistência Então a gente vai saber amanhã Quem que Denver e Milwaukee Vão pegar E a gente vai ter O chaveamento Correto E aí a gente vem Daqui 2 semanas Isso Vou explicar pra vocês A gente tem 2 semanas Falar sobre o que tá acontecendo Novamente Semifinal de conferência Semifinal de conferência Vamos passar as horas de novo Como que a gente vai fazer um programa De 1 hora Sobre os finais de conferência Eu não sei A gente vai ter que Pode ficar tranquila Dá pra fazer Aqui nós tínhamos que correr Nós tínhamos que correr Com as séries aqui E não acabou Porque agora a gente vai fazer o bracket Eu acho que vou ter que ser rápido Porque quanto tempo Já tá meio estourado aí não Já deu uma hora de programa 53 minutos Guilherme Aqui a time Está descontado Queridão Mas eu tenho que falar Ódio dos campeões Então vamos Guilherme Vamos fazer O que que eu tenho que falar O que que você quer que fale Final Vamos no bracket Cadê o bracket Vamos no bracket Vamos lá Oeste Mas aí já foi Dá pra passar a próxima Aqui que você quer Guilherme Eu não tô entendendo Mas vamos falar os vencedores Quem que a gente vai Então fala aí Ah então tá Só tem a sig do leste Gui Tá bom beleza Tá ótimo Vamos lá então Gabriela Você falou que Golden State Vamos desse lado aqui então Eu falei Denver e Lakers Então eu falei Denver e Memphis Tá Tá Quem que você acha que vai Tá bom Vamos decidir aqui Vamos falar Denver Denver passa independente De quem vier Você acha que Denver passa Mano eu tô confiando no Denver Não é possível Eu fiquei Não mas peraí O Denver não vai jogar contra Memphis Denver vai jogar A gente tá Tem aqui Os dois de cima Isso Calma Então Denver passa É achavamento em X Gui Isso Beleza Então a gente faz Denver passa E pega o Santos Isso E Denver e Santos Poxa vida Ah Phoenix O Phoenix Passa Phoenix O Phoenix Estaria na final de conferência A minha final de conferência É E aí a gente tem Golden State State e Sacramento Nós concordamos Quando a gente passa Sim E só no Memphis E Lakers Que a gente discordou Tá O meu vai Lakers E o seu Então pra mim É Lakers e Warriors E pra você Memphis e Warriors Quem que ganha Warriors Eu também acho que o Warriors Vai ser Warriors e Phoenix Suns Pra mim Final de conferência Warriors e Phoenix Suns Pra mim também Quem que leva Quem que leva Ai gente Aqui é duro Não gente Phoenix e Warriors Tem muito hype Porque o Kevin Durant vai jogar contra o Warriors É isso Total Que não joga Não sei se vocês sabem Mas o Warriors não consegue fazer uma homenagem Pro KD Você entregou o anel pra ele Entregou Mas eles não conseguem No ginásio fazer Tô viajando É verdade Não consegue fazer Não consegue Como não ganhou o Kevin Durant Não Ele já ganhou Ele já recebeu o anel Eu tô viajando aqui Tô viajando E ele não consegue ir lá no ginásio Porque ele tá sempre machucado Ele não viaja Tá sempre machucado Na verdade é essa E aí Será que eles vão fazer uma homenagem Num final de conferência Pro Kevin Durant Eu acho que vão E o Kevin Durant vai pegar E vai meter 40 pontos na lomba Depende Porque se acontecer mesmo isso O jogo em São Francisco Vai ser o terceiro jogo Imagina tá 2x0 pra Phoenix Ah é Porque Phoenix É vantagem de Phoenix Chega lá 2x0 pra Phoenix Você vai fazer uma homenagem Pro cara do outro time Eu não sei Mas os americanos São melhores que a gente É verdade Eles não tem esse rancor Que a gente tem A gente ia falar Não vamos Não vamos dar Quem está doido Não a gente ia Minimamente a gente ia Não ia não A gente é muito ruim Tá Então pra mim Finais de conferência Oeste Phoenix E Warriors Quem leva A gente não falou né Mas eu acho que é Phoenix Eu acho que é Phoenix Pra mim Phoenix Sai da conferência Oeste Mas a gente tá falando Também de um lugar De expectativa Que a gente não tá vendo O que tá acontecendo Por exemplo Hoje em dia Que a gente viu jogos acontecendo Sei lá Vai que Eu vou falar do Chicago Vai que O Chicago Acelere aí Meu Deus O Chicago Contrata alguém Que leva Esse tipo Pra algum lugar Não Mas a gente tá falando Às vezes É isso A gente não sabe O que tá acontecendo Não Então Aí às vezes O Phoenix Dá uma crise ali E eles Tá Mas hoje Hoje eu acho Que é Phoenix Vamos pra conferência Leste Vamos Vocês estão todos Me xingando Porque eu tô falando No Chicago Mano Se o Chicago vencer Eu vou sair gritando Na orelha de todo mundo Não vai Tudo bem A gente tem Calma Quer falar Bucks primeiro? É Vamos rapidinho Bucks e Chicago Pra mim Vai passar Bucks? Eu lhe demorou Vai ele Gente Outra assim Bucks Ah Cleveland e Knicks Eu falei Cleveland Eu falei Cleveland também Então entre Bucks e Cleveland Bucks 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 na final de conferência Final de conferência Aí a gente tem Boston e Atlanta Boston Philadelphia e Brooklyn Philadelphia Boston e Philadelphia Boston Nossa Nem história vai ter gente Não vai ser o que? Vai ser 4x1? Vai E olhe lá Vão marcar Vão marcar o Embi de Beijinho Beijinho Tchau, tchau E aprendem Vamos meter a xuxa aqui Beijo, beijo Tchau, tchau Beijinho, beijo Ele solta a bola Não, ele solta Mas é que o time joga muito estático A série na temporada entre Boston e Philadelphia foi 3x1 O jogo que o Philadelphia ganhou Precisou que o Embi de meter 52 pontos O Jaylen Brown não jogasse E o P.J. Tucker meteu 3 bola e 3x1 Quer dizer, caiu um raio Milagre 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 É Então vai ser Boston e Milwaukee Bucks Boston e Milwaukee Bucks Guilherme Eu Chicago Mentira O Chicago chegando voando Não é todada É Bucks Milwaukee Bucks Bucks também E Anis vai, gente Desculpa Eles estão muito prontinho Eles estão como eles gostam Quietinho Eles estão chuchuzinhos E agora Bucks e Phoenix Quem leva? Bucks Eu falo Phoenix Cala a boca, Guilherme Você é muito, muito cheerleader de Kevin Durant Kevin Durant estivesse no Cavalier Você ia falar com o Cavalier de H? Nossa Senhora Com esse time aí Você não me lasse mais ninguém Pelo amor de Deus Você ia falar Cleveland Fácil E New York Knicks Fácil Não Brooklyn Não, já foi Então No Brooklyn ele não estava resolvendo, Guilherme No Philadelphia eu ia falar que não No Philadelphia não? Não Porque eu falo do Doc Miro Tadinho Tá bom Essas foram as nossas escolhas Só rapidinho para falar as odds da KTO De título Ah, vamos Tem Favorito ao título Quem é? Milwaukee Bucks Ah, gente Cola em mim Cola em mim Galerinha Pagando 3,55 Depois tem o Boston Celtics 4,50 E aí aparece o Phoenix Suns É Porque 5,60 Agora você quer uma boa opção E se fosse Boston e E se Boston e Suns? Suns Warriors e Boston Warriors Cala a boca Sério? Milwaukee e Warriors Ah, eu acho que tá Milwaukee Você só acha que o Milwaukee ganha do Não, eu acho que pode ganhar do Phoenix Mas eu acho difícil A gente não falou em quantos Afinal A gente só falou Não, isso aí deixa pra depois Pras próximas semanas Calma, gente Mas a gente tem que falar agora pra gente mudar Porque é importante as pessoas saberem que a gente muda de opinião Porque a gente tá vendo o que tá acontecendo Não, mas a gente vai mudar Vai acontecer Se alguém machucar Se alguém machucar Aí caiu tudo Caiu por terra tudo É, gente É, então Mas não Vamos parar aqui Porque daqui duas semanas a gente volta Tá bom, vai Daqui duas semanas a gente volta pra falar E aí faz tudo de novo Aí você esquece Isso aqui Hoje isso aqui vale pra duas semanas Tá, gente? Depois daqui duas semanas É, tem que colocar já no início Falando Esse programa é válido Por duas você tem Tem data de validade É verdade, você zoa A gente tem que pensar no negócio A gente tem que falar no começo do programa, galera A gente coloca uma tarjinha Esse programa é válido até Tem que colocar aqui embaixo Aqui, ó Dia 27 Tipo, sabe aquele negócio de notícia Que fica É, é válido até dia 26 Gente, é válido por duas semanas Se assistir isso ano que vem Já não Já era É isso Quem que paga? Você falou Desculpa, eu esqueci completamente O Sanz é o terceiro Paga 5,60 E é uma boa aposta Por quê? O Oros Porque paga 9,60 E existe uma chance dele ser campeão Por quê? O cara chegando aí O Andrew Higgins voltando O Milwaukee não Você só acha que eles só perdem no Milwaukee É, eu acho que eles não tem tamanho o suficiente Para o Milwaukee Por isso Guilherme Pelo amor de Deus É um Warriors Eu sei Tá bom É isso? Quantas horas de programa? Uma hora e um Que isso, Guilherme? Nossa senhora É muito Como é que chama isso? Qualidade? Precisão Precisão Relógio mental Relógio mental É isso Galera Amanhã a gente tem os dois jogos finais do Play-In Para a gente saber o chaveamento final E aí a gente volta semana que vem Para a gente já fala da Semana Estou te vendo aqui Outra semana Eu não sei qual é a programação Para falar sobre as finais de conferência Semi-finais de conferência A Gabriela fala uma confundida, gente Tá tudo bem Tá tudo bem A gente volta Vocês estão conhecendo ela Você vai ver que ela dá umas confundidas E tá tudo bem Eu dou mesmo Não tô nem aí E aí vocês, por favor Deixem seu comentário Deixa aqui Deixa aqui pra gente Quem vocês acham que leva De todos os campeões De cada série Pelo amor de Deus Quem vai ser seu campeão Quem vai ser o seu sinal de conferência Leste ou oeste Porque Vamos debater Que esse lugar Agora é um lugar legal Da gente ficar debatando essas coisas Muito da hora É isso Então já peço Pra você de novo Seguir as nossas redes sociais As redes sociais também Do canal Chuata Aqui embaixo Tem A gente tem Instagram A gente tem A gente tem um monte de coisa Tem muita coisa rolando Da Live Sports Que eles fazem um trabalho sensacional Já falei isso Eles são da horaça Tem muito Muito Conteuto legal aqui no Live Sports Tem vários outros Eles fazem outros videocasts Então assim Fica ligado aí Fica ligado aí Mas assiste o nosso também E Pessoal Não tô doida É isso Vai lá na KTO Faça a sua aposta Porque Vai ser da hora Faz agora E dá pra fazer depois também Durante Então se não é que você faz agora Não pode fazer nunca mais Entendeu Tipo fechou Você pode ir fazendo Aqui o doido da O doido das odds É o Guilherme Eu fico vendo mesmo Ele tá vendo agora Que eu tô encerrando o programa Ele não tá olhando pra mim Entendeu Porque é um doido É isso Um beijo pra vocês Um beijo gente Até semana que vem Que tem muito mais basquete aqui Tchau gente E aí 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 E aí